Oi, tudo bem? Aqui eu falo sobre coisas que eu não gosto. Eu já falei umas coisas que eu não gosto e hoje eu tô gravando outra coisa que eu não gosto, que é umas coisas que meus quatro filhos fez e um deles, graças a Deus, ainda não fez. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas cada um respeita as suas, né, vontade. Uma coisa que eu não gosto é de tatuagem, não gosto de tatuagem, não sei se é porque o meu pai me ensinou assim, eu não gosto de tatuagem, meus filhos fez mesmo, não gostando, não querendo, eles fizeram, mas como a gente acostuma até quando um antes querido morre e a gente acaba superando, né, a gente tem que, tem que superar, né, conformar, então é assim, é uma coisa que eu não gosto, não gosto é de tatuagem. Tem pessoas que gostam, né, ninguém, cada um tem o seu gosto, então é isso aí, meu filho não gosta de tatuagem e meus filhos não ligam, se eu não gosto, eles fazem isso mesmo, porque eles não tão cagando, se eu choro ou se eu não choro, é assim, toda vez que eu beijo, eu choro, mas a vida é deles, então é isso aí, viu? Próximo vídeo, vou falar sobre outra coisa que eu não gosto. Beijo pra vocês. Nada contra, hein? Quem gosta, eu gosto, quem não gosta, eu não gosto.